Olá, amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News. Este sábado, dia 24 de setembro, marca a reta final das eleições municipais para o dia 2 de outubro. O partido PSL realizou na manhã deste sábado uma bandeirada ali na rotatória da rodoviária. Também o candidato Aroldo do Bacaria realizou na tarde deste sábado uma caminhada aí pelos bairros da cidade, começando pelo bairro Morada da Serra. E para fechar a noite, aqui no bairro Sambento, o candidato Aribaço realizou um grandioso comício com várias autoridades do governo do estado se fizeram presentes. E eles fizeram lançamentos de obras, ainda mais no município, e afirmando que é um planejamento do governo do estado para os municípios. E que, infelizmente ou felizmente, culminou junto com a eleição municipal. O governo do estado não faz obra politiqueira. O governo do Reinaldo da Zambu já faz planejamento. Atende a população. Atende as pessoas. E eu vou falar para quem disse isso, qual foi o nosso planejamento com Cidrolândia. No primeiro ano de governo, nós conversamos, Soari. Soari, nós vamos fazer o programa Obre na Cabada Zero. E terminamos todas as obras que tinha aberto no município de Cidrolândia. Está aqui o nosso corpo de bombeiro pronto, acabado. Está aqui a Avenida Antero Lemos da Silva, recapeada, que foi feita em 2015. E no início do ano, nós sentamos com o senhor e fizemos um planejamento. Soari pediu, me ajude nas estradas dos assentamentos. Me ajude no recapeamento do município. Me ajude a tirar o sonho de Cidrolândia de iniciar a obra do Capão Seco. Me ajude na saída para Maracajú, na entrada do nosso núcleo industrial. Soari, eu quero dizer ao senhor, nós fizemos o compromisso das estradas dos assentamentos. Estamos terminando o contrato agora em parceria com o senhor. Nós soltamos um recapeamento urbano aqui em Cidrolândia. E em resposta ao que foi feito, eu quero dizer, o senhor está ganhando 25% de aditivo nesse contrato, senhor. Para nós fizermos. A começar, para atender uma reivindicação, que é a arquibancada e a cobertura do estado de futebol. Então é um prazer muito grande. Com certeza nós vamos estar juntos para melhorar ainda mais Cidrolândia. Eu quero, como nas eleições passadas, eu falava que eu sou de falar pouco, trabalha muito. Eu quero continuar com esse compromisso de cuidar de Cidrolândia. Agora, com o conhecimento de administrar o que é público, nesses três anos e meio, tenho muito mais experiência, mais conhecimento. Conheço todos os assentamentos, nosso distrito, todos os bairros, todas as pessoas que mais precisam Cidrolândia. Então eu vou fazer ainda mais Cidrolândia. Vocês podem ter certeza.